Hoje, esse vídeo é pra você que tem um imóvel à venda, mas não está tendo procura. Vem comigo que tá começando mais um cafezinho com a Monique. Dica número 1. Como organizar o seu imóvel para receber o corretor para fotografá-lo. Tire todos os objetos pessoais, porta-retratos, arrume as camas, lave a louça da pia. Lembrando que as fotos são o primeiro contato que o cliente vai ter com o seu imóvel. Dica número 2. Visita a agendada. Faça todos os passos da dica número 1. Inclua também o corte de grama no pátio, a limpeza do pátio e o faxinão. Também velas, cheirinhos pela casa. Use toda a imaginação para agradar o comprador. Dica número 3. Iluminação. Não esqueça de abrir todas as janelas, ligar todas as luzes. Mantenha a casa arejada e bem iluminada. A iluminação é vida. Não esqueça. Dica número 4. Não esqueça de fazer todos os reparos, as pinturas, os detalhes nos móveis, arranhadinhos. Deixe o seu imóvel com uma aparência de novo. Afinal, ele vai ser um imóvel novo de alguém. Anotou tudo? Aumentaremos e muito a chance de venda do teu imóvel. Sigam as nossas redes sociais. Curtam a nossa página no Facebook. E até a próxima semana com mais um Cafezinho Comunique.